Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Google Sheets para vocês e na aula de hoje eu vou mostrar como juntar tabelas de diferentes abas de um arquivo do Google Sheets em uma única tabela usando a função Query do Google Sheets. Essa é uma função que não existe no Excel, só existe no Google Sheets e é uma função bem legal aí que permite a gente juntar as tabelas de uma maneira muito rápida e prática e a gente consegue até fazer algumas análises e algumas coisinhas ali é mais que eu vou mostrar para vocês. Se você ficar aí até o final dessa aula, você vai aprender como usar essa função. E aí lembrando, se você quiser receber acesso ao link aqui dessa planilha que eu vou usar, é só vocês descerem aqui na descrição que vai ter lá certinho para vocês poderem acessar o link da planilha e aí também lembrando, antes da gente começar, não esquece de deixar o like aí embaixo que o vídeo está bem legal, é um tema bem legal aí sobre Google Sheets, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso também ajuda demais a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E segundo também, se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, lembra de se inscrever aqui embaixo também e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aí que a gente faz de Excel, VBA e Power BI de segunda a segunda aí todos os dias para vocês. Tudo bem? Então bora para a aula. Bom galera, então a ideia desse vídeo aqui é te mostrar dentro do Google Sheets como é que a gente junta tabelas de diferentes abas. Então olha só, imagina que eu tenho aqui duas abas diferentes de 2018 e 2019, onde eu tenho informações de vendas de produtos da minha loja. Então eu tenho ali em 2018, tenho para todo o ano de 2018, várias informações ali de vendas para cada uma das lojas, de cada um dos produtos ali e para cada um dos clientes. Então eu tenho essa tabela para 2018 e eu tenho a mesma tabela aqui para 2019. Tem as mesmas colunas com informações referentes a 2019 e o que eu quero fazer aqui é criar uma nova aba e usar a função chamada query para pegar os dados dessas duas tabelas e juntar em uma única de maneira bem automática. Então o primeiro passo aqui é eu criar exatamente essa nova aba. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho para adicionar uma página, cliquei ali, ele já criou para mim uma página a mais ali que eu vou renomear. Eu vou dar um duplo clique, dois cliques e vou chamar de 2018-2019. Então está lá, é para essa aba que eu quero trazer aquelas informações ali das duas tabelas. Então para isso eu vou usar a função do query, chamada query. Para começar, eu vou primeiro mostrar apenas como é que eu faço para trazer os dados de uma única aba. Está só para a gente facilitar e eu poder mostrar para vocês também alguns recursos legais dessa função query. Então para eu usar essa função é bem simples. Eu vou vir aqui na célula A1, que é a partir de onde eu quero posicionar a minha tabela. Eu vou colocar o sinal de igual e vou escrever a fórmula chamada query. Está bom? E aí já posso até dar um tab para ele habilitar para mim aquela fórmula. Essa fórmula, ela pede três argumentos. A gente vai trabalhar com todos eles. Primeiro ele pergunta quais são os dados que eu quero trazer para essa minha tabela. No caso aqui para essa nova tabela na aba 2018-2019. Os dados eu vou começar trazendo lá da aba 2018. Então vou selecionar aqui a aba 2018. E aí, não consigo clicar aqui na célula A1, não tem problema. Vou clicar aqui na F1. Vou dar um Ctrl Shift seta para a direita. Ctrl Shift seta para a esquerda. E depois um Ctrl Shift seta para baixo. E aí ele selecionou toda a minha tabela. Então os dados ali que eu quero usar para trazer para aquela minha nova aba são os dados de A1 até F6045. Tudo bem? Ponto e vírgula. E o próximo passo agora é a consulta. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar apenas um abre aspas, fecha aspas, porque eu não vou usar essa opção por hora. Mas o que ela faz basicamente é permitir que eu faça uma... Especifique, né? Qual que é o tipo de consulta que eu quero fazer. Como assim consulta? O que eu estou fazendo com essa fórmula query é uma consulta às informações ali daquele intervalo da aba de 2018. E dentro desse argumento consulta, eu posso especificar que eu quero a tabela inteira ou eu quero trazer apenas determinadas linhas, ou seja, eu consigo fazer um filtro ali na minha consulta lá da aba 2018. Por enquanto, eu não vou fazer filtro nenhum, só para a gente poder ver o mais simples aqui e depois eu mostro esse recurso para vocês. Então, se eu coloco ali abre aspas, fecha aspas, eu estou dizendo que eu quero toda a tabela. Então, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Agora eu vou para os cabeçalhos. Cabeçalhos aqui basicamente é, eu vou colocar o número de linhas que eu tenho lá no topo que se referem ao meu cabeçalho. Aqui no caso, eu tenho uma única linha de cabeçalho na tabela. Então, o meu número ali do cabeçalho é o número 1. Tudo bem? Lembrando também, galera, que esses argumentos aqui, o Sheets já dá para a gente ali vários exemplos e explicações de cada um desses argumentos. Então, o que é ali o argumento dados? Está aqui, o que é o argumento consulta? Então, dados. O intervalo de células sobre o qual fazer a consulta, que foi o que eu falei, buscar a informação lá da aba 2018. A consulta, a consulta a ser executada, ou seja, se eu quero fazer um filtro ou não, vou mostrar isso daqui a pouco. E o cabeçalho, que é o número de linhas ali referentes ao cabeçalho. Tudo bem? Vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Ele vai carregar ali um tempinho e já vai trazer para mim aquela tabela completa depois que ele terminar de carregar. Então, está lá. Ele já carregou ali para a gente. E aí, como eu falei, ele trouxe todos os dados da tabela. Aqui, então, essa é exatamente a mesma tabela ali de 2018. Antes da gente continuar até entendendo o que é o argumento de consulta, primeira pergunta até que pode surgir, que você deve ter se perguntado. Beleza, mas você selecionou o intervalo 6045. Mas e se, por acaso, eu adicionar novas informações lá na tabela? Será que ele vai buscar essas informações? Vamos fazer um teste. Então, imagina aqui que na aba 2018, voltei aqui para a aba 2018, e estou ali no final da minha tabela, tá? Então, repara o seguinte. Eu tive ali um total de 6045 linhas. Imagina que agora eu quisesse adicionar uma nova informação. Então, por exemplo, quero adicionar uma nova venda. Então, primeira coisa, até aproveitando aqui, o seguinte. O Google Sheets tem um limite de linhas que ele mostra a princípio. Ele não é que nem o Excel, que sempre mostra ali disponível as 1.048.576 linhas. Só que a gente consegue adicionar mais linhas. Então, por exemplo, eu quero adicionar mais linhas, eu posso clicar aqui nesse adicionar mais e especificar a quantidade de linhas. Tá? Aqui no caso eu quero adicionar só uma. Então, eu vou deixar ali um, vou dar um Enter, e ele já adicionou ali para mim uma nova linha. Então, imagina aqui que eu queira fazer uma venda de um novo produto. Então, tá lá. Vou até repetir esse TV LED 32. Então, ó, vou copiar toda essa linha. Selecionei a linha toda, dei um Ctrl-C e dei um Ctrl-V aqui embaixo. Tá? E aí eu só vou mudar ali a quantidade para 10, por exemplo. E o cliente, eu vou colocar ali o Tiago. Tá bom? Só adicionei uma nova linha ali. Será que essa nova linha foi adicionada lá? Então, eu vou voltar aqui em 2018 e 2019. Vou descer com o Ctrl-Z para baixo lá para o final da tabela. E aí tá lá, eu só tenho as vendas ali para Maria Assumpção. Eu não tenho para o Tiago Costa. Então, o que eu poderia fazer, ó, vou dar um Ctrl-Z para cima. O que eu poderia fazer para essa tabela aqui funcionar sempre, independente para a quantidade de linhas que eu tenho lá na aba 2018. Em vez de eu especificar aqui, ó, a linha final, ó, em F6045, eu posso simplesmente apagar isso daqui, ó, e deixar ali A1, dois pontos, F. Ele já vai entender que ele tem que pegar todas as linhas ali, que é exatamente o que eu quero. Tudo bem? Agora eu só vou dar um Enter ali. Não especificar a linha. Vou dar um Enter. Ele vai carregar um tempinho. E aí, se eu der um Ctrl-Z para baixo agora, repara que ele já pegou ali para mim, ó, a última venda. Foram dez vendas para o Tiago Costa. Tudo bem? Então, um jeito simples aí da gente pegar todos os dados sem ter que ficar se preocupando em redimensionar a tabela. Tá bom? Então, um recurso legal aí que também não tem no Excel, por exemplo. Então, vou dar um Ctrl-Z para cima. E agora, antes da gente juntar, de fato, as tabelas, vamos brincar aqui, ó, com esse argumento de coluna, de consulta. Então, aqui em consulta, como é que eu vou usar esse argumento? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever, tá, ali a maneira como a gente faz para filtrar essa tabela e depois eu vou te explicar. Então, imagina, por exemplo, que eu quero mostrar, eu quero trazer para essa aba só as linhas referentes à marca LG. Então, aqui, ó, eu tenho uma coluna de marca e vamos supor que eu queira pegar só as marcas referentes à LG. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na minha fórmula. Aqui, ó, nessas aspas, eu vou escrever ali dentro o seguinte. Select, asterisco, where, b, igual a, abre, aspas simples, lg, fecha, aspas simples. E vou dar um Enter. Ele vai carregar um tempinho ali. Ele vai me trazer somente as marcas da LG. Pô, Marcos, não entendi nada, o que você fez? Me explica aí. Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui na minha fórmula. Vou dar um F2. Tá lá. E vamos tentar entender o que significa esse código aqui. Ele diz o seguinte. Basicamente, tá? Grosso modo falando, ele está dizendo que eu quero selecionar, tá? Então, ó, select. Então, selecionar. Esse asterisco significa todas as colunas. Então, ó, eu quero que ele selecione todas as colunas dessa tabela aqui de 2018, da aba 2018. Então, seleciona todas as colunas, asterisco, onde a coluna B, que eu passo dessa forma, é igual a LG. Tudo bem? Então, é isso que significa. Se eu quisesse trazer só algumas colunas, eu poderia trocar esse asterisco, ó. Vamos supor que eu quisesse só a coluna A, C e F. Então, a coluna A de produto, C ali de quantidade vendida e F, que é o nome do cliente. Então, eu faria assim. Então, selecione, né, as colunas A, C e F, onde a coluna B é igual a LG. Então, eu vou dar um Enter. Repara que ele só vai me trazer aquelas colunas. Tudo bem, galera? Então, é uma lógica muito tranquila, né? Vou dar um F2 aqui. E aí, como eu quero trazer a tabela inteira, eu vou apagar esse A, C, F e vou colocar o meu asterisco. Tudo bem? Ah, segunda dúvida que chega agora. Pô, e se eu quisesse filtrar LG e também, por exemplo, a loja do Rio de Janeiro? Como é que eu faria? Simples. Eu venho aqui, ó, depois do LG, eu vou adicionar um novo filtro. Então, eu vou dar um espaço. E para eu adicionar um novo filtro, eu vou usar a palavra End. Então, End, tá? De E em inglês. Então, eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela, onde a coluna B de marca é igual a LG. E, vamos supor ali que a coluna de loja, que é a coluna D, é igual a, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro. Vou dar um Enter. E aí, tá lá, ele trouxe somente as linhas da tabela referentes à marca LG da loja do Rio de Janeiro. Tranquilo, galera? Então, esse argumento consulta, ele basicamente significa isso. Eu vou dizer qual é a tabela que eu estou trabalhando. Se eu quiser especificar algum filtro, eu vou colocar isso daqui, ó, selecionar todas as colunas, se eu quiser todas, onde B, coluna B, é igual a LG e D igual a Rio de Janeiro. E estou dizendo ali que a minha tabela tem uma linha de cabeçalho. Tá joia? Então, não tem muito mistério. Se eu quisesse adicionar outros filtros aqui, é só eu colocar um outro End depois ali dos meus filtros. Beleza? Bom, então agora o que eu vou fazer é o meu objetivo principal, né, que é juntar as duas tabelas ali de 2018 com 2019. Tá bom? Como eu quero trazer todas as informações das duas tabelas, então eu vou até tirar esse filtro aqui por enquanto. Tá? Então eu vou tirar esse Select até o Rio de Janeiro, só para a gente trazer todos os dados. Então eu apaguei ali, porque a princípio eu quero trazer tudo. Tudo bem? Então eu vou dar um Enter. Só para ele me trazer toda a tabela ali de 2018. E agora sim, como é que eu faço para pegar as informações que estão lá na aba de 2019? Simples. Eu vou vir aqui na minha fórmula, tá? E antes do meu primeiro intervalo aqui, eu vou ter que colocar uma chave, tá? Eu vou ter que abrir uma chave para dizer que eu quero selecionar mais de um intervalo. Tá bom? Então eu vou usar a chave. Tá? Abrir ali a chave. E depois do meu primeiro intervalo, eu vou colocar um ponto e vírgula para dizer que eu quero pegar um segundo intervalo. Legal. Então eu vou selecionar lá na aba 2019. Então eu cliquei aqui em 2019. Show. E agora eu vou selecionar aqui o meu intervalo. Aí aqui só tem um detalhe, tá? Como eu já selecionei toda a tabela de 2018, incluindo o cabeçalho, então aqui eu não preciso selecionar todas as linhas, tá? Eu posso começar da linha 2, tá? Porque a primeira linha ali já é o cabeçalho. Eu já tenho esse cabeçalho na minha tabela. Então eu posso ali selecionar a partir da A2. Aí aqui tem um detalhe, né? O atalho Ctrl Shift Z não funciona. Ó, se eu tentar aqui Ctrl Shift Z ele não vai. Então o que eu vou fazer aqui é selecionar de A2 até F2. Só que como eu quero todas as linhas da tabela, eu vou usar aquele recurso lá de apagar esse 2 aqui pra não especificar, porque eu quero todas as linhas ali daquela tabela. E vou apertar a chave pra fechar e agora sim eu vou dar um Enter. Bom, então tá lá, ele já carregou pra gente a tabela. Como é que eu sei que tem todos os dados ali? Eu vou descer aqui, ó, na minha barrinha de rolagem, tenho todos os dados de 2018. E aí vai ter um momento que eu vou chegar nos dados de 2019. Então já tá funcionando ali perfeitamente a nossa forma. Agora vamos brincar aqui com aqueles filtros, né? Vamos ver como é que seria pra eu fazer alguma filtragem específica. Então vamos supor que eu quisesse aqui, nesse argumento de consulta, trazer somente as linhas referentes à marca Filco, por exemplo. Então vou colocar ali Select, Select, asterisco, porque eu quero todas as colunas, Where, ou seja, onde B é igual a, abre aspas simples, Filco e fecha aspas. Tudo bem? Esse é o nosso filtro, onde a coluna B é igual a Filco. Vou dar um Enter, ele vai carregar ali um pouquinho, só que repara que agora ele deu um erro, tá? Por que que ele deu um erro? Quando a gente usa tabelas de diferentes abas, essa referência aqui de coluna, né, pela letra, ela já não funciona mais. O Google Sheets não entende mais que coluna B é essa. Até porque aqui na aba 2019, a gente também só tinha selecionado a parte da linha 2, né? Então, de qualquer forma, quando a gente selecionar diferentes tabelas, diferentes abas, ele já não consegue mais referenciar pelo nome da coluna, né, pela letra da coluna. Então aqui a gente vai referenciar de uma outra maneira. Em vez de eu referenciar pela letra, eu vou referenciar pelo número da coluna. Então em vez de ser a coluna B, eu vou colocar a coluna 2, tá? Que é a coluna A, B. Então aqui em B eu vou apagar, só que eu não vou colocar só 2, tá? Eu vou colocar col de coluna col 2. Então eu quero que ele me traga todas as linhas somente referentes ali a filco da coluna 2. Tudo bem? Então eu vou dar um Enter. Tá lá, ele já trouxe ali todas as linhas para mim, agora certinho. Então tá lá, ele já trouxe ali, ó, somente as linhas de filco. E aí a lógica de adicionar outros filtros é a mesma. Então eu vou voltar aqui. Ah, o asterisco aqui, onde eu tinha colocado o A, C e o F, será que mudaria? Também muda, tá? Então em vez de eu referenciar pela letra, eu tiraria aqui esse asterisco e colocaria, por exemplo, eu quero as colunas 1, coluna 3 e coluna 4. Vou dar um Enter ali, e aí vai ser a mesma ideia, ele vai me trazer pelo número da coluna. Tudo bem? Então só esse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Pegou dados de diferentes tabelas e juntou numa só, aí vocês vão ter que referenciar pelo número da coluna. Tudo bem? De resto, se vocês pegarem de uma tabela só, vocês podem usar a referência de letra. Então aqui eu vou apagar, porque não é isso que eu quero. Eu vou pegar todas as linhas e vou colocar aqui um asterisco. Tá bom? Vou dar um Enter. E ele já vai funcionar ali certinho. Como é que eu aplicaria outros filtros? Mesma ideia. Agora eu quero trazer, além de marca Filco, eu quero End, coluna de loja, que é a coluna 4, coluna D, né? A, B, C e D. Coluna 4 igual a... Ah, só tem um detalhe aqui, né? Eu ainda estou dentro do textinho, então eu tenho que apagar essas aspas. Então tá lá, coluna Filco, End, agora sim, né? Coluna 2 igual a... Aspas simples, Rio de Janeiro e fecha aspas. Aspas simples, aspas dupla. Então eu vou dar um Enter. Ele já vai filtrar ali pra mim somente as marcas Filco do Rio de Janeiro. Se eu quiser eu posso redimensionar isso aqui, ó. Então eu selecionei ali as minhas colunas, tá? Então a coluna A, B, C, D, E e F. Usei o atalho, né? Depois de selecionar a coluna Shift, seta pra direita. E posso redimensionar aqui. Então eu vou redimensionar ali as colunas. Então tá lá. Se vocês quisessem também, né? Aplicar algumas formatações de borda, de fonte e tudo mais, vocês poderiam também, tá? Ah, quero aplicar mais um filtro. Além de Filco, Rio de Janeiro, eu quero filtrar por um cliente específico. Então eu quero especificamente ali as compras do cliente Maria Moita. Maria Moita. Não me perguntem de onde a gente tirou esse nome. Inclusive, se alguém aí conhecer alguma Maria Moita, deixa aqui nos comentários que eu tô curioso. É, a galera tem criatividade aqui pra criar os nomes. Maria Moita. Então se você conhece alguma Maria Moita, deixa aqui nos comentários. Então tá lá. É End. Coluna. Nome do cliente que tá na coluna F. Que é A, B, C, D, E, F. Então col6 igual a, abre aspas simples, Maria Moita. Vamos ver quanto é que a Maria Moita comprou ali. Então a Maria Moita, ele já vai carregar ali pra mim. E aí tá lá, filtrou. Foram três vendas ali da marca Filco no Rio de Janeiro pra cliente Maria Moita. Tudo bem, galera? É, vou só pra finalizar, tirar esses filtros aqui, só pra gente poder ter a tabela completa e finalizar a nossa aula. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou dar um Enter, quero trazer todas as minhas linhas. E com isso aí de maneira bem automática, a gente consegue usar a função Query junto com esses selects e tudo mais, pra trazer dados filtrados se a gente precisar e criar uma tabela bem dinâmica, onde basicamente a gente vai alimentar os dados aqui na aba 2018 e na aba 2019 e automaticamente essa aba de 2019, 2018 e 2019, ela vai ser preenchida pela função Query. Tudo bem, galera? Então mais um recurso novo aí do Google Sheets. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não usa muito o Google Sheets, é mais um exercício aí pra vocês poderem praticar. Lembrando que o link da planilha tá disponível aqui pra vocês baixarem e poderem utilizar aí no Google Sheets de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, também não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo pra vocês. Lembra também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e gosta dos nossos conteúdos. Ativa o sininho pra você poder receber as notificações, que você também não vai querer perder nenhum vídeo. Espero de verdade, galera, que vocês tenham gostado e curtido dessa aula. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.